Fala gente, nesse vídeo aqui nós vamos trazer algumas atualizações aí da invasão em Israel. Bom, se você está chegando aqui agora, a informação é que Israel está sendo invadida pelo Hamas e a inteligência de Israel está enviando reforços e está recrutando todos os reservistas para poder entrar nessa guerra. Como podemos ver aqui ao lado, diversos tanques de guerras estão sendo direcionados aí para a faixa de Gaza, que é o lugar onde foi bombardeado e onde está sendo atacado pelo Hamas. Segundo a CNN, o comandante do Hamas é o Burhamed, que com certeza é um malucão, porque para atacar Israel, sabendo do poder que Israel tem, não é normal não, tá? Esse vídeo você vai assistir aqui juntinho comigo. Antes da gente ir para o vídeo, se inscreva lá na minha página no Facebook, Papo com Oliver. Depois de inscrito, você vai estar concorrendo a um pix de R$100. Dito isso, vamos para o vídeo. Gente, acabou a festa porque está tendo as bombas. Estou chocado, gente. Olha, esse camarada aqui é o pai do Alok, o DJ Alok. Eles estavam fazendo um evento lá em Israel, quando a polícia chegou e mandou evacuar toda a área e para que eles se abrigassem. Eu estava pronto para tocar, sério, mano. Olha, ele veio da Gaza, isso é a Gaza, eles estão atingindo a Gaza. Nossa, meu Deus, coisa espirinha. Entendeu? Não era para acontecer, lembra? Foda. Gente, tudo isso é muito bom. Agora o festival. Então um minuto de covidаб'rea e sete. Minuto de covid brave. Minuto de covid-19. Amive? Minuto de covid-19. 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 Tudo montado ali, uma estrutura pra poder haver um evento E aconteceu esse lance da guerra aí Que com certeza muita gente teve, ó Que sai fora, né? Como é que isso vai? Ai meu Deus, que louco Não, não tem quatro de Sim, não Não tem quatro de Corretor, por aqui. Mas vocês estão fazendo o que vocês são? E então, o que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Eu só fico pensando ali quem não tem condição de se locomover assim tão rápido como esse varão aí está indo. A página lá do Assembleano de Valor trouxe algumas notícias aqui também. 80 mil reservistas israelenses foram convocados hoje e longas colunas militares estão convergindo para a faixa de Gaza, com muitos prevendo uma invasão terrestre para colocar fim à ameaça apresentada pelos terroristas do Hamas. Bom, e aqui ele traz uma alerta que é muito importante você saber. Para quem adora romantizar a questão de Israel e Palestina, tratando o caso como uma simples briga de torcida, ou acredita que a parte mais fraca sempre é a coitadinha do rolê, deixa eu explicar o que vai acontecer agora. 1. O Hamas vai trancar as saídas de Gaza para que os civis fiquem para morrer no contra-ataque israelense, justamente para provocar comoção na imprensa ocidental. 2. Na Palestina, os homens casam com quantas mulheres quiserem. Em momentos como esse, muitos se aproveitam para se livrar das pessoas mais velhas e sem serventia, amarrando os próximos aos alvos que serão atacados. Obviamente vai cair na conta de Israel. 3. Israel avisará sobre os bombardeios jogando panfletos do alto com aeronaves para que os civis possam deixar os alvos em segurança. Mas adivinhem, uma boa parte do povo palestino não sabe ler, principalmente as mulheres que são proibidas de aprender pelos próprios maridos. 4. O arsenal do Hamas é colocado estrategicamente no subsolo de hospitais e escolas, para que no caso de ataque morram o máximo de inocentes. Que isso, meu irmão? Aí, cada coisa, né? O youtuber Dionísio trouxe um vídeo que o título é Urgente, Fim dos Tempos. Que eu achei muito interessante trazer para você aqui acerca desse assunto da guerra que está acontecendo nesse momento em Israel. Tempos apocalípticos. Hoje o mundo se surpreendeu com a notícia de que o Hamas atacou Israel neste sábado de manhã violentamente. E o primeiro-ministro de Israel já decretou, haverá guerra. E somando isso com as tensões que já existem entre as grandes potências do mundo, o cenário é verdadeiramente apocalíptico. Não quero mostrar neste vídeo as principais informações e notícias que a mídia apurou até aqui. Também referente ao que pode acontecer a qualquer momento. Como também vou mostrar o depoimento de pessoa que reside em Israel e está vivendo esse conflito de perto. E também vou mostrar o que aconteceu com alguns irmãos em Cristo, que estavam aleatoriamente em Israel e decidiram regressar diante do perigo iminente. E vou conectar isso com o fim dos tempos. Porque quem estuda um pouco a escatologia bíblica entende que Israel é o relógio de Deus. Então, inevitavelmente se conecta com o fim do mundo, com o fim dos tempos. Esse vídeo está um vídeo quente, está um vídeo muito importante. A gente estava no deserto da Judéia, indo para Jericó. Bom, nesse momento não é o lugar mais seguro não, tá, Varão? Pode até ser em outras situações agora, não é não? Houve também o depoimento de um residente em Israel, que estava vivenciando isso de perto, que falou brevemente o que aconteceu. Vou mostrar para vocês e na sequência as principais informações que a mídia tem apurado em relação a tudo isso. Dá uma olhadinha no que ele falou. Amigos, Israel acordou essa manhã debaixo do ataque mais sério das últimas décadas. A gente está aqui assistindo as notícias e ouvindo cidadãos do sul do país ligando para os canais de televisão de dentro dos abrigos antibomba, sussurrando para não serem ouvidos pelos terroristas que, nesse momento, estão entrando de casa em casa. A estimativa é que essa batalha no sul do país, perto de Gaza, seja só a primeira fase. O Hamas está chamando todos os árabes que possuem armas para cometer atentados contra israelenses. E Jerusalém e o norte do país, com o Hezbollah vindo do Líbano, são as próximas frentes de batalha estimadas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já declarou que a invasão por terra, a vinda de Gaza, foi um ato de guerra. Então, os próximos dias serão tensos e decisivos. Eu vou fazer o possível para manter vocês informados. Segurem Israel no coração durante esses dias. Muito obrigado. Bom, o relato desse camarada aí já faz a gente pensar em várias coisas. Por exemplo, os países vizinhos. A gente sabe que os vizinhos ali também não é aquela boa vizinhança também não, né? Como Israel, também são países que têm um forte poder de guerra, de destruição em guerra. Se houver ali uma invasão desses outros países, aí eu acho que vai estourar aí, ó, a terceira. Aí, querido, aí sim está se confirmando aí a Bíblia. Aí, querido, já era, vum. Já era. Comece a pedir perdão, vum. Nós comentamos aqui no canal, referente ao relógio do fim do mundo. Vocês se lembram disso? Que é um relógio criado por cientistas, para de forma simbólica, alegórica, apontar a proximidade que a humanidade está do seu fim, da sua extinção. Interessante que o relógio foi ajustado há uns meses para 90 segundos, ou seja, um minuto e meio da meia-noite. E o relógio nunca esteve tão perto da meia-noite. O que significa que a humanidade nunca esteve tão próxima da sua extinção. Isso na perspectiva desse cientista, que não tem nada a ver com religião aqui. Só que servem de despertamento porque essa previsão deles reflete uma realidade, que realmente estamos no fim dos tempos. E uma das coisas que levou os cientistas a reajustarem o relógio para 90 segundos, próximo à meia-noite, é justamente por causa do conflito, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que envolve tensões com outras nações. E agora, gente, esse conflito entre Israel e a Palestina, e esse ataque, e essa declaração de guerra por parte do primeiro-ministro de Israel, com certeza, isso irá afetar a humanidade. Isso é algo extremamente sério e preocupante, alarmante. Eu quero mostrar para vocês também, dentro de um viés escatológico, o que está por trás disso. E vou mostrar na sequência. Mas antes, dá uma olhada aqui, nessa matéria, sobre o que se sabe até agora, o que se tem apurado até aqui, o que está acontecendo em Israel. E começamos com o destaque internacional. Pelo menos 22 pessoas morreram em Israel, depois de um forte bombardeio do grupo palestino Hamas. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse que Israel está em guerra. O comandante militar do Hamas afirmou que o grupo palestino atingiu posições inimigas, aeroportos e posições militares com 5 mil mísseis. O ataque é o maior contra Israel em anos. Mais de 250 pessoas ficaram feridas, logo depois que uma série de mísseis atingiram várias partes do território israelense. Segundo as forças de defesa do país, militantes de Gaza entraram no território. Autoridades pediram que as pessoas fiquem em casa. O Hamas também declarou guerra contra Israel, convocou um levante geral. O chefe do grupo disse que o ataque foi uma resposta aos ataques contra mulheres, à profanação da mesquita Al-Aqsa e ao cerco a Gaza. O ministro da defesa israelense sustenta a posição de que o país está em guerra. E disse que vão vencer o conflito. Tel Aviv já lançou, inclusive, a operação chamada Espadas de Ferro contra o Hamas. E está também convocando reservistas. Enquanto isso, famílias palestinas em Gaza já começam a fugir de casa, com medo dessa retaliação. A região é um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Governado pelo Hamas, o território está em grande parte isolado do mundo, por um bloqueio de Israel. O governo israelense impôs duras restrições à liberdade de circulação civil e controla a importação de bens básicos para a estreita faixa costeira. Hamas, portanto, declarando guerra contra Israel. Depois também do pronunciamento. Acompanhamos há pouco também a imagem do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declarando que Israel, nesse momento, está em guerra. É uma escalada da tensão na região. Vamos, inclusive, agora acompanhar a fala do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, quando ele afirma que o inimigo vai pagar um preço sem precedentes. Os membros de Israel, nós estamos em guerra. Não em município, não em sessões, em guerra. O dia de Hamas foi lançado em um ataque de Patera Cechanique contra o Estado de Israel e contra os membros. Nós, dentro disso, nos dias das primeiras as primeiras. Eu acreditarei com a segurança da segurança da segurança. Eu acreditarei, primeiro, para acompanhar os municípios dos municípios que foram fechados. Essa operação foi derrubada durante os dias. Por exemplo, eu acreditarei para apresentar uma guiaisla muito grande, e para acrescentar uma guerra de chára, com certeza e com certeza que o inimigo não conhece. O inimigo ganha um valor que não conhece como ele. Para você que não conseguiu ler ali Ele disse que já declarou a guerra E que já convocou todos os soldados E que o inimigo vai ser Severamente punido Sem precedentes Isso daí vai dar coisa Um bom frequentador de escola dominical Já se deparou com aquelas revistinhas Onde tem um título ou um subtítulo Dizendo Israel, o relógio de Deus Porque de fato Israel Funciona como relógio Nós entendemos que na grande tribulação Final dela Deus irá livrar Israel e vai tratar Com a nação de Israel Acreditamos também que o anticristo ainda irá Se assentar no templo de Salomão No terceiro templo que vai ser construído E esse conflito Entre Israel e Palestina Misturado, mesclado com outros Como a Rússia, com a Ucrânia Mostra que o nosso mundo Está em um estado de tensão E a necessidade de um mediador De um governo mundial centralizado Está enorme As pessoas estão clamando Por alguém que venha pacificar Que venha estabelecer uma ponte Entre nações rivais, nações inimigas Como no caso de Israel e Palestina E outras O mundo está clamando Pelo governo do anticristo Um governo que irá trazer Uma falsa paz E eu sou pré-tribulacionista E eu entendo que serão sete anos Três anos e meio de uma falsa paz Onde o anticristo vai se desenhar Para as pessoas como um salvador Como um pacificador Ao ponto de ser confundido Por um messias Por muitos Muitos vão entendê-lo como um salvador E depois virá A repentina destruição Três anos e meio Do juízo Dos flagelos de Deus Eu até vejo que A isso se aplica O que a Bíblia diz Que se aqueles dias Não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria Tamanho será o juízo Tamanho serão Os flagelos Que virão E eu vejo Que situações Como esse conflito Entre Israel e Palestina Mostra claramente Que nós estamos Caminhando Para esse desfecho Realmente Jesus está voltando E por isso eu digo Aqui nos meus vídeos Não é tempo De brincar com Deus De viver em pecado Mas nós estarmos Em alerta Esperando o nosso salvador E gente Se houver Uma guerra massiva Nos dias de hoje Vocês sabem Que o mundo Está cada vez mais conectado Isso vai afetar Todo o mundo Todo o globo E hoje existem Armamentos bélicos Que em outros tempos Não existiam Que hoje em dia Pode realmente culminar Na extinção Da humanidade E justamente Temendo isso As grandes potências As grandes lideranças Temendo que aconteça Um evento dessa proporção Passa a cada vez mais Clamar Pela chegada De alguém De um mediador De um salvador De um governo Centralizado Um pacificador Que é justamente assim Que o anticristo vai vir Bom Sempre que a gente Entra nesse assunto Do fim dos tempos E tudo mais Chega a me dar Uma dozinha aqui no peito Eu acredito também Que eu não vou passar Nessa terra Sem ver esse final Sem ver isso acontecer Por todas as coisas Que vem acontecendo Eu acredito que está Bem perto também Da volta de Jesus E isso daí Já é um dos sinais Família Não vou me demorar Não vou me demorar muito Nesse vídeo Como eu falei Que traria pra você Uma oportunidade De fazer uma renda extra Pois bem Fique com todas as informações Aqui com o Tom Dimas Eu sou o Davi Oliver Esse é o canal Papo com o Oliver É um prazer muito grande Ter você aqui Inscreva-se no canal Ative o sininho De notificação Deixa like Deixa comentário Até o próximo vídeo Que isso hein Oliver Gente Muito prazer Eu sou o Tom Dimas Torres E é uma honra Poder vir aqui no canal Do meu grande amigo e irmão Oliver Do canal Papo com Oliver Trazer essa oportunidade Pra você que precisa Fazer uma renda extra Então se hoje Você realmente Precisa fazer uma renda extra Eu vou te ajudar Você vai fazer o seguinte Você vai clicar No primeiro link Do comentário fixado Porque você vai lá No meu WhatsApp Lá no meu WhatsApp Eu vou te explicar Todo o passo a passo E ainda por cima Eu vou abençoar Sua vida Com um mini curso Gratuito Esse mini curso Tem aproximadamente 4 aulinhas E você vai saber Tudo como funciona E você pode ficar em paz Porque essa forma De ganhar dinheiro Ela é 100% honesta E 100% segura E qualquer pessoa Pode ganhar Porque é muito simples Eu mesmo Tenho alunos Que todos os meses Estão ganhando 600, 700, 1000, 1500 E até muito mais Do que 3 mil reais Trabalhando em casa Porque ganhar dinheiro Da forma que eu ensino Ela é simples E qualquer pessoa Pode ganhar Então se você ficou Interessado ou interessada Clica agora No primeiro link Do comentário fixado Me chama no meu WhatsApp Porque eu vou te explicar Tudo como funciona E melhor ainda Te mandar um mini curso gratuito Então é isso aí Deus abençoe grandemente A sua vida Te vejo lá no meu WhatsApp Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma